Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta aqui com Path of Titans galera, chegando aqui com a minha megalânia na laguna do lagarto espinhoso galera, onde tem a maior concentração de jogadores e tretas de todo jogo, então estou trazendo ela para ficar já morando por aqui galera. Só de estar me aproximando, já estou começando a ouvir passos, já tinha criaturas ali na Waystone que eu acabei de passar ali atrás, lembrando que estou jogando em servidor de realismo, Obsidian Jungle, então as regras aqui existem para serem cumpridas, eu espero ver isso galera, fica muito mais legal quando as pessoas respeitam as regras, fica muito mais realista e mais bonito de ver. Então já vou pedindo aquele like para você que me conhece, já conhece o canal, já conhece a série, já deixa o like, já sabe que gosta, se deixar para depois acaba esquecendo, mas você que não me conhece ainda galera, aí assiste aí com calma e depois você decide aí se vale ou não um like, ok? Estamos chegando hein galera, ali já começam as lagoas, chegou minha megalana, chegou sedenta. Aqui galera, já vou dar uma deitadinha, já vamos trocar aqui as nossas escamas galera, porque aqui é melhor ter as escamas grossas galera, que tem mais raio de giro e aguenta mais dano. Deixa eu só ver se aqui estou com a escama grossa mesmo, beleza, pegou, vamos embora. Olha aí galera, já tem passos, a gente já vai ver dinossauro para tudo que é lado agora. A vantagem galera, é que essa minha megalane pode entrar na água também. Olha ali, estegossauro já ali, correndo. Vamos beber água aqui galera. Opa, ali tem um sucumimos ou um espino? É um espino galera, um espino jovem. Eu garanto que a minha megalane abaixa aquele espino. Ele que se cuide. E ela está com fome galera. A minha megalane está com fome, o espino já me viu, já meio que... Opa, os estegos aí galera. Vou me afastar um pouco. Demonstrar que eu não estou muito afim de treta com o estego. Vamos tentar fazer da melhor forma possível galera. Que essas cenas sejam as mais reais possíveis, tá? Eu abato aquele espino galera. Eu garanto que ele está se afastando da água, porque ele me viu, ele não está confortável. A minha presença, olha, já está se retirando. Já seria uma boa abater esse espino. Eu estou com fome o suficiente aí para isso. E ele se isolou né galera. Vamos atrás dele. O espino se afastou. Vamos só achar ele galera. O bicho está correndo hein galera, para sumir assim. E ali já é a wheystone galera. Então, eu já não posso caçar na wheystone. Acho que ele correu para a wheystone galera. É galera, acho que o espino foi se refugiar na wheystone. Demorei a tomar uma atitude galera. Mas é porque assim. As vezes as cenas estão tão bonitas que a gente nem quer matar os caras. Para não diminuir a quantidade de dinossauros por aí né. Fica bonito quando tem um monte de dinossauros, um espino dentro do lago. Estegos andando em volta. Fica bonito galera, eu gosto de ver isso. Então, a gente dá pena de você matar um. Opa, o que é aquilo ali? Passou um alossauro ali. E olha que isso aqui nem é o lago principal hein galera. Vou ficar aqui no meu oportunismo. Essa laguna do lagarto espinhoso galera, não é lugar para quem está crescendo dinossauro. Nunca venha para cá. A menos que você esteja jogando em grupo e queira fazer uma gameplay bacana aí de adultos e filhotes. E você está seguindo alguns que são adultos. Aí tudo bem. Mas se você está só crescendo um dinossauro galera, nunca venha para cá não tá. Olha só, aqui a chance de você morrer é gigantesca. Aqui ó, nessa área aqui ó, pegando todas essas lagoas. Chance gigante de morte. Não é lugar para filhotes ou adolescentes. Acho que nem para sub-adultos galera. Acho que aquele espino não vai voltar galera. Pelo menos não tão cedo. Então vamos seguir em frente. Que aqui não é nem a área principal. Essa aqui é uma área um pouquinho mais afastada. Que já passou gente por aqui. Um monte. Olha aí um Eutriceratops vindo. Meteu o olhão nele hein. Vou tentar jogar com o realismo galera. Olha mais passos hein. Um Sarcosuco mudando de lago. Indo de um lago para outro. Sarcosuco é perigoso para mim galera. Dependendo da idade dele né. Barulho de Rex. Olha um Rex ali ó. Já deu para ver. Eu estou com muita fome já. Eu devia ter matado aquele espino. O Sarcosuco está bem aqui galera. Essa Megalane aí já foi protagonista de uma treta bem grande com o Sarcosuco. Ela não gosta de Sarcosuco. Ali está rolando um treta ali hein. Tem Eutriceratops. Por que esse Sarcosuco está gritando aqui galera. O que ele está fazendo para essas bandas. Vamos ver se ele é adulto galera. Eu não achei ele grande não hein. Se ele não for grande. Eu consigo abater ele. Ainda mais fora da água. Vamos ver se eu acho ele galera. Olha. Ele está para essas bandas aqui ó. Tem uma gruta aqui ó. Olha ele ali galera. Cheio. Eita. São dois. São dois. E um está ferido. E eu vou no ferido galera. Vamos ver se vai dar tempo de pegar ele antes dele entrar na água. Ele está chegando na água. Não vai dar tempo para mim. Ele vai chegar na água antes. Chegou já. Batei galera. Oportunismo total aqui. Agora tem que ficar de olho no outro galera. O outro está vindo com raiva. Teoricamente galera. Ele pode no máximo me expulsar. Para ficar com a carcaça. Porque ele não viu. Já matei. Não é para ter raiva. Olha aí. Ele vai ter raiva né. Eita aí galera. Está vindo com tudo. Está querendo roubar de mim a carcaça. Querendo se vingar de mim. Cadê ele? Tenho muito medo de se arcar o suco não. Cadê a carcaça? Está aqui. Vamos ficar de olho nele galera. Entrou na água galera. Agora ficou complicado. Eita. Corre. Só corre. Dá essa sua stamina aí amigo. Tu levou um monte de mordida ali. Está pingando. Está suando veneno agora. Eu levei uma mordida. Vem, 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 vem para cima. Vem. Essa é o respeito hein. Tchau. Ai Ai, ai, ai Pronto, comecei a levar umas mordidas É melhor me afastar um pouco Mas levou um monte também ele Deixa a minha stamina recuperar um pouco, galera Vamos lá, vamos dar uma corridinha Pronto, agora a minha stamina vai recuperar toda, galera Tivemos uma treta muito da hora Matei o parceiro dele que estava ferido já, galera Foram pouquíssimas mordidas, ele morreu Ele não tinha me visto, eu achei que ele tinha me visto e estava correndo para a água Mas não, ele estava correndo para a água só para se aproximar mesmo da água e beber, galera Ele parou para beber, quando ele parou para beber Aí já era Agora, o sarcosuco está dentro da água me olhando E eu continuo com fome, né, galera A carcaça está bem aqui, galera Só que eu tenho certeza que ele está esperando eu pegar ela Olha ali a carcaça, ó Deixa eu ver se eu vejo ele, galera Rápido Olha ele ali, ó Tá vendo, tá vendo Ai meu Deus, corre, 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 corre Cacete Olha isso Ainda pegou um pouco, galera Na ponta da cauda Sabia que ele estava esperando, galera Ah, até entrou no lago, galera Também vou entrar, ó Também vou entrar aqui, ó Ele não me viu Problema, galera Olha ele lá, ó A carcaça aqui, galera Ele já está vindo, já está vindo Não dá Não dá, galera É, esse aí não Aquela carcaça ali não vai dar E ele está comendo ela agora Morreu muito na beira da água, galera Aí ficou difícil pra mim Mas vamos dar sequência, galera É um dia agora na vida Na megalane Aqui na laguna do espinossauro, hein Tem outras presas por aí Potencial Tem coisas acontecendo Outros dinossauros Já vi até quem tirou Anossauro Rex, galera Eu só estou achando a minha velocidade Muito lenta, galera Eu vou virar uma presa fácil Para alguns animais aqui Olha isso Então, galera Eu vou me manter na margem Mais na margem do lago Porque qualquer coisa Eu corro pro lago Mas um pouco mais afastado Da onde eu sei Que o Sarcosuco está, galera Olha isso aqui Levou uma Vamos ver se a estamina dele Vai ficar comprometida Eu esqueço o nome Desse dinossaurinho, galera É muito rápido, galera É muito difícil pegar essa porcaria Caramba, o que é isso ali, galera Aquilo ali é um bichão, hein Eita, olha ali Quem está ali É o Sarco Sarcosuco está ali, galera Vamos ficar aqui escondido Aqui no meio da moita Que é muito mais seguro Está com muito Anossauro, galera Anossauro é muito perigoso Porque são rápidos Agora o Sarcosuco está naquele lago ali Eu tenho que prestar atenção Olha aí Tiranossauro passando, galera Vamos dar uma recuada aqui, ó Dois Tiranossauros Tem um Alossauro ali Bem, por enquanto Estava sem rollback Sem lag Vamos ver se vai continuar assim, galera Esses últimos combates Que eu fiz aqui Sem nenhum lag E nenhum rollback Aí o Alossauro ali, ó No oportunismo Levantou Atravessou o lago O lago O lago que a gente sabe Que tem Sarcosuco, né Tem outro Triceratops ali Deixa eu ver se eu vejo O Sarcosuco, galera Quero ver onde é que ele está Vou entrar aqui na água Aqui, galera Nesse lago aqui Acho que ele não está Acho que ele está no do lado Então É um lugar que qualquer perigo Eu posso correr pra cá É um lugar seguro pra mim O único perigo pra mim É o Sarcosuco O que é que eu vou fazer, galera? Sai de dentro da moita Pra dar uma olhadinha e volta Gameplay de Megalania, galera Escreve aí nos comentários Se você curte de montar o Megalania Olha aí, galera O Concavenator é uma presa Que eu abato Abato E abato Ficou bem ferrado Ficou bem ferrado, galera Levou mais uma Opa Opa, é mais de um Vamos pra cá, galera Ah, droga Fiquei travado Tomar a minha mordida Tomar a minha mordida Esse veneno aí Não faz efeito não, galera Tá perdendo, hein Botei pra correr também Ainda bem que o Sarcosuco não tá aqui, galera Oba Olha aí Eu vou também Eu vou também Ih, tava aqui do lado Quase que eu pego, galera Só não Pode ter Sarcosuco na área, galera O que é que ele é? É um espino? É um espino Mas é um espino jovem Bem, galera Vou aproveitar E vou recuperar Minha estamina Olha ali Que ele tá aqui já Droga Vira, vira, vira Vira, vira Vira É difícil Eu recuperar Minha estamina, galera Olha, ele mergulhou ali Vamos lá Meus movimentos aqui embaixo da água Que são bem mais precisos Que os deles Eita, tem um espino passando aqui Será que o espino vai querer se meter, galera? O meu problema, galera Acabou minha estamina Esse é o lance Esse é o lance desagradável Esse é o lance desagradável Vamos ver se eu pego uma estamininha aqui, ó Eles tão vindo Saiu um ali Estam os dois ali Olha o espino ali, ó É uma cagada, galera A estamina tá voltando, hein? Opa Aí eu fiquei preocupado O barulho aí do Sarcosurro, galera Fiquei preocupado com esse barulho aí Vamos sair daqui Eu fiquei ferido Eita, olha quem tá ali Ele vai querer matar Que é a minha, né? Que já tretei com ele Vem, vem, vem Mais uma Levou mais uma Eu também tô levando, né? Tá levando Ih, tá chegando mais uma Eita, galera Vou morrer, vou morrer Agora eu vou morrer Já era, galera Vou morrer Vou morrer feio aqui Mas vou morrer lutando bonito Tá aí, galera A megalânia morreu Mas morreu bonito, galera Morreu numa treta linda Treta que vale a pena, galera Foi muito da hora Vamos entrar com ela Aqui no mundo E eu já entro Completando missão, hein, galera Sei lá O que foi Que eu já completei Uma missão Bem, galera Tô aqui com a minha Megalânia No lago Drop-Off Vocês viram Que ela morreu Pra uma dupla De Concavenators E tô tentando Voltar a ser adulto, galera Vamos lá Ih, tô vendo Que tem um estegossauro Aqui também Upando, hein? Eu ainda tô sem fome, galera Ainda não justifico uma caçada E a gente tem que saber Levar isso bem, galera Pra não fazer besteira, né? Por que que eu não tô entregando? Entregou? Só não pode chegar perto, galera Perto eu não vou admitir E não é um só não, hein? São dois É bom eu não me meter Com eles agora, então, galera Dois estegossauros Vamos esperar eles se afastarem Vamos completar a missão Vamos completar a missão Tá com o rollback, galera Tá demorando a soltar aqui O galho Vamos tentar completar Outra missão Quero voltar a ser adulto O mais rápido possível Eu vou completar essa missão E eu vou caçar eles, galera Porque a fome tá baixando Quando eu terminar de completar essa missão Já vai tá com uma fomezinha bacaninha ali Se eles estiverem por aí ainda, tá? Olha o crescimento como é rápido, galera Principalmente o passivo, tá? Aquele crescimento que a gente não precisa fazer nada Só deixa o tempo passar E ele vai crescendo É muito rápido Aqui no... Na megalânia É um crescimento bem rápido É um... Pronto, completamos aqui todas as espinhas, galera, agora tem que achar as raízes, né? De noite é sempre pior, né? E os estegos andaram, ó, pegando tudo, galera. Mais raízes aqui, ó. Eu vou ter que ir pra lá mesmo, galera, aqui eles já coletaram tudo, tá tudo coletado. Inclusive eles foram pra lá, né? Olha eles ali, ó. Quero só completar a missão. Tá aqui, ó, a raiz, galera. Tá difícil completar a missão com esses estegos, hein? Então acho que eu vou caçar eles agora. Olha aí, ó. Só tem de pouquinho em pouquinho. Já tem um certo tamanho, galera. É complicado. Mas qualquer coisa eu corro pra água. Eles não quebram um pata, não fazem nada que atrase assim, né? Tudo eles botaram a boca um pouquinho, pelo menos, ó. Não tem nada que eles não tenham... Aqui, ó, essa daqui, ó. Essa aqui parece que tá completa. Vou completar. Pronto, completei, galera. Ali já é uma fome, galera. Aquilo ali já... Vocês veem que o... A minha fome já tem ali um espaço já significativo. Até o estômagozinho vermelho já começou a aparecer, ó. Dá pra... Quebrar um galho, né? Tipo assim... Não é o ideal. O ideal é você esperar um pouquinho mais. Mas assim, é uma oportunidade maravilhosa também. Bom pro vídeo. O que se dane? Tem gente quebrando tanta regra muito mais sinistra por aí. Não é isso que vai mudar alguma coisa, né? Porque fome eu tô. Olha aqui. Não vai usar rabada, não? E isso, usa só rabada, cara. Vamos lá nele. Pior que o outro estego vai ter muita dificuldade pra defender ele, galera. Porque o estego é um animal que tem que ultrapassar pra usar rabada, né? Tá, tá. 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 Caramba, não cai, galera Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Eu também Caiu, galera Caiu Foi uma caçada Complicada E olha que a megalânia Não é adulta ainda Aí o outro Respeita a regra, galera Vai embora, deixando a carcaça Para mim Vamos lá, vamos comer a nossa carcaça Você viu que é resistente É um esteguinho pequeno, galera Então tá aí Estamos voltando, galera Voltando com a megalânia Nós morremos aí Para os Concavenators Mas estamos aí Retornando com a megalânia Eu espero que vocês tenham gostado Deixem aí o like Se inscreva no canal Ativem aí o sininho, galera Um grande abraço Até a próxima E valeu Tô de olho em vocês, hein Quero ver esse like aí Olha aí, tô de olho, hein Tchau